Ela quer colar com a liderança, hoje ela vai sentar pro líder Apaga o almoço, ela é minha janta, tos de 43 e whisky Ela quer colar com a liderança, hoje ela vai sentar pro líder Apaga o almoço, ela é minha janta, tos de 43 e whisky Agora cê pode responder o que cê quer mulher Quer parecer esfumado verde, em casa tem café Mas papo reto, solto orelha e não vende mingué Que a fila fez curva no prédio e chove de mulher Desbaratinado preto exalando confiança E na passadela se encanta e quer sentar pros favelado Quer saber o que eu faço, colei com alemão que é sangue bom Que lá nós vê o que pega o quipoca aliado Que lá nós vê o que pega o quipoca aliado Desbaratinado preto exalando confiança Na passadela se encanta e quer sentar pros favelado Quer saber o que eu faço, colei com o gugu Quer sangue bom e me mandou o salvão que tem churrasco Que lá nós vê o que pega o quipoca aliado Que lá nós vê que ela quer colar com a liderança Hoje ela vai sentar pro líder Não apaga o almoço, ela é minha janta Dose de 43 e o esté Quem tava lá quando na quebrada não tinha pós de parada pra ele divulgar Vem já falar, afinal das contas nós que chega forte Médicos, lobo, guará, orelha Com novecentos e onze motivos pra sorrir Fique de artista, racimo dos locos nada Me intimidar, tô de lacoste top Licor vários shots, gata de decote quer colar com nós Churrasquinho dos cria, heavy putaria, porque boss é boss Sou de lacoste top, licor vários shots, gata de decote quer colar com nós Churrasquinho dos cria, heavy putaria, porque boss é boss E foi só papo de papo, eu entrei na mente delas De onde vem a grana não te interessa Não salve no gugu, separa lanche, jet ski Dozentos por hora, líder chegando aqui Convoca o time certo, churrasquinho no alto mar Só nos papo de progresso, ideia particular O álcool já tá no sangue, THC vai pra minha mente Falinha pra elas que deixa elas mais pra frente Mas calma lá quem tá chegando é os maloqueiros Bec na orelha, na cintura o que dá medo Mas calma lá quem tá chegando é os maloqueiros Bec na orelha, na cintura o que dá medo Ela quer colar pra liderança Hoje ela vai sentar pro líder Mas paga o almoço, ela é minha janta Dose de 43 de uísque Ela quer colar pra liderança Hoje ela vai sentar pro líder Mas paga o almoço, ela é minha janta Dose de 43 de uísque Vai, segue o líder Bem longe da crise, em 2015 Lembro, não tinha nenhuma palma Os bico pousado, uma arquetada de favela É o tal dos 4M, tá sempre na pura calma Então deixa que eu vivo muito e vivo bem Hoje lá no Tatuapé, é comboio de Porsche O Gugu ontem me ligou, falou que a agenda lotou O alemão desceu as blu, ela faz body shot Três milha na conta da caixa Ninguém me acha, cardápio, Júlia, Xayoudi Mais caro que o Nela no Barça Traz 10 e faixa, olha como nóis tá hoje Três milha na conta da caixa Ninguém me acha, cardápio, Júlia, Xayoudi Mais caro que o Nela no Barça Traz 10 e faixa, olha como nóis tá hoje É que os menino é unico, sem união de cor Branco chutava preto, hoje os pretão que chutou Na Porsche que lançou, na goma que sacou Nas que se apegou e se apaixonou Hoje nós não vive ilusão É realidade, sem emoção E na simplicidade, passando a visão Pra uns manos sem Karate Perdendo a noção com as mina beldade Eu sei fazer dinheiro, mas dinheiro não me faz A vida é muito curta e eu tô vivendo demais Tô morando no pódio, não posso ficar pra trás Os bico no maior ódio que todo lugar tem nós Eu sei fazer dinheiro, mas dinheiro não me faz A vida é muito curta, então tô vivendo demais Tô morando no pódio, não posso ficar pra trás Os bico no maior ódio que todo lugar tem nós Deixa no nome de quem sabe Joga a liderança no porte dos ex da noite Dia de giro, nós volta à tarde E a saga do marketing promove o descontrole Tipo as Invença Paulista na casa do conteúdo adulto Daquelas que amamos De gueto com semblante, chucro, uns invejoso fala mal Mas tem mó vontade de colar com quem venceu Pousou no bem material Me mostra algo aqui, bichão, que nós não mereceu Respeitado por quem eu ouço E tem o respeito de quem um dia já me ouviu E o vento que tá no meu bolso Trouxe as de silicone pra tropa do arrancadinho Piranha e o tubarão mastiga Alemão estica A Porsche laranja que o Gugu tá pela lancha Deslanchado na rotina Cê gosta, né? Vida dos favela que lidera as ideias O Cadu confirma Que ela quer colar com a liderança Hoje ela vai sentar pro líder Mas paga o almoço e ela é minha janta Dose de 43 de whisky Ela quer colar com a liderança Hoje ela vai sentar pro líder Mas paga o almoço e ela é minha janta Dose de 43 de whisky O pobre favelado incomoda muita gente O favela de nave incomoda Incomoda, incomoda muito mais E o líder tá com a gente Puxando o rank, tá no podio Fazendo tudo que os comédia não faz Ali morreu nos artistas Mas tem que ser de terça-feira Agenda de baile tá foda Convoca os mesmo a fita Gugu animou churrasco E eu vou levar as gordurosas Vivendo o bom da vida Desfrutando tudo que posso Nem sempre fama de rosa Longe dos parasita Quem desmereceu quer colar Mas cês é muito ruim de prosa E o Falcão colou com o alemão Só H, só gavião Voando tirando onda por cima da atiração E na puxa do tabuão Da leste brota alemão O Davi puxa da norte O Cadu puxa no refrão E o Falcão colou com o alemão Só H, só gavião Voando tirando onda por cima da atiração E na puxa do tabuão Da leste brota alemão O Davi puxa da norte O Cadu puxa no refrão O G, tipo BBB Caso modelo top na prova de resistência Caburando a forte fazendo fumaça densa Gata de decote relaxa e não fica tensa Baixa a frequência Senta, vive a vida intensamente Hoje tu tá com a liderança, tá com os quatro Taca no fogo em sampa e também no verde Modo GTA São Paulo domina no gay Acompanha o líder, lenda Lamborghini Hoje eu estico o fato que não volto cedo Fala teu fetiche, uma noite de crime Entra na barreira do Gugu que é teu desejo Acompanha o líder, lenda Lamborghini Hoje eu estico o fato que não volto cedo Fala teu fetiche, uma noite de crime Entra na barreira do Gugu que é teu desejo Ela quer comer com a liderança Hoje ela vai sentar pro líder Mas paga o almoço e ela é minha janta Dose de 43 de whisky Ela quer comer com a liderança Hoje ela vai sentar pro líder Mas paga o almoço e ela é minha janta Dose de 43 de whisky É o líder E aí alemão Salve Gugu Ave Maria Tinha que ser o Gioria Gioria Gioria